Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. E a palavra de Deus lá em São João, capítulo 3, vai nos dizer Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eu e você somos convidados no dia de hoje a, em Jesus, colocar toda a nossa força. Estarmos sob o Senhor e o de Jesus e colocar Ele como definitivamente Senhor das nossas vidas. E isso implica em nós mudança, conversão, atitude. Implica em nós renúncia, implica em nós um amor a Deus e não um amor a este mundo. Há as coisas que eu às vezes sou apaixonado, apegado. E isso nos dá uma liberdade interior ao ponto de olharmos para a cruz de Cristo e entender um amor que foi derramado por mim, pela minha vida, pela vida da minha família, pelos meus, e pela salvação de muitos, que eu e você estejamos nestes muitos que por ela fomos regenerados pelo seu sangue. Tamo junto!